Quase fui te procurar com um pedido de desculpas Por tudo o que eu fiz, confessa que estamos juntos por sua curva Tentei te amar, quero te dizer, desesperadamente te amar Com amor pra valer Tentei te amar, quero dizer, desesperadamente te amar Com amor pra valer Não irei Gosto do sim Hoje eu te pergunto Você ainda gosta Você ainda gosta de mim Tentei te amar Tentei te amar Tentei te amar Tentei te amar